O período de festas de fim de ano é marcado pelo aumento do fluxo de veículos circulando pelas rodovias federais do Rio de Janeiro. A concessionária que administra a BR-101, sentido norte, entre Niterói e a divisa com o Espírito Santo, vai trabalhar com reforço no atendimento aos usuários. A Polícia Rodoviária Federal informou que vai reforçar o policiamento em locais com maior movimento e também com alto índice de acidentes, em dias e horários específicos, de acordo com as estatísticas. O objetivo é coibir a prática de infrações para redução dos acidentes. A operação será marcada com ações de fiscalização e também ações educativas, que terá como prioridades o controle de velocidade com radares portáteis, o combate à embriaguez ao volante e também a fiscalização de ultrapassagens proibidas.